olá olá joaninhas jogadores de mel aqui quem fala é a missy esse é mais um vídeo do canal buza kawaii estamos aqui com mais um evento só que meu dare agora é tantos eventos seguidos que não dá nem pra aguentar né peraí que eu tô respirando peraí que minha carteira tá tão leve que eu não tô não tô conseguindo sentir ela né porque tá vazia bicha né porque não pelo amor de deus quanto de mana que a gente já gastou eu gasto mano não só para o dar e como no amor doce também para quem não sabe eu compro o código e coloco no amor doce enfim mas enfim chega de amor doce nada disso de mano vamos falar do evento beleza o evento começou para quem não sabe agora é uma e nove da manhã e pra vocês né porque aqui pra mim é meia-noite mas enfim é vamos lá então o evento basicamente se consiste nisso você vai história e ganha dois tipos de de cores de traje né um traje é só um traje esse evento é só um traje você ganha na exploração você ganha duas variações de cores mas as cores não são tão legais assim não na exploração e eu não recomendo presta bem atenção eu não recomendo não recomendo mesmo que você cumpre a roupa no leilão porque você pode estar é colocando o mascote para explorar e você pode conseguir a roupa né mas o problema não é mas eu não consegui a roupa como é que eu quero a roupa não sei o que mas cara tem 30 dias para você conseguir isso eu não sei bem até quando vai o evento mas é basicamente 30 dias que ela vai lá que vai até setembro no fórum fala que vai até setembro e no facebook fala que vai até agosto final de agosto então não sei basicamente bem o pau no cu já chegou aqui eu vou pegar olhei já consegui que eu tava procurando um urso né mas eu acabei comprando de qualquer jeito beleza aqui a sandália rosa sandália de pilata uma sandália de pirata nem parece uma sandália só um banho de faixa no calcanhar né porque sandália mesmo não pode não protege nada o pé isso aqui pegar um prego no meu pé e aí eu vou morrer de infecção tá aqui tá bolinha beleza termina a exploração aí basicamente você coloca o seu mascote vou colocar o pão no cu para explorar aqui vou colocar no quartel general em qualquer lugar que você coloca você pode estar adquirindo a roupa e o mascote o mascote e a isca dele porque a isca não está disponível na loja não está disponível na loja está disponível na exploração no entanto agora né por enquanto digo por enquanto agora porque eu não vi na loja o alimento dele só vai estar disponível quando você tiver o mascote tá ligado se você não tiver o mascote não era para ter sim né porque tem um do baiacu lá que o nome do mascote não é baiacu tá eu que chamo ele assim eu não sei qual o nome daquele mascote enfim aí tem o baiacu lá era para ter o coque também coque de areia cookie né cookies biscoitos não tem que mostrar aqui assim leilão vamos ver as roupas aqui não sei que a loja leilão aqui tá aqui as variações de cor a tatuagem verde e a outra é azul clara que eu vi lá no servidor e o francês e o vestido que fica por baixo é um verde musgo acho que isso aqui é um verde musgo e esse aqui é um verde vegetal vegetal não é verde grama vestido laranjado mas aí as cores não são só tipo o traje completo vai ser verde e laranjado não 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 porque tem umas pecinhas que tipo para a cabeça que ó ficou escuro marrom é que azul clara como eu disse a bandana que é verde mas eu vi uma bandana meio vermelha marrom eu acho sei lá enfim e cara presta atenção mas eu falo assim porra não tem nenhuma peruca porque ninguém achou ainda ou porque ninguém colocou no leilão ainda né vamos dizer assim porque peruca pra mim é mais importante eu não colocaria pra vender nem capô na verdade eu não coloco nada meu pra vender nem mesmo os alimentos que eu tomo no máximo mas enfim isso é eu né vamos aqui ó no troco porro 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 hoje os itens que estão pedindo pra sacola aqui tem uma sacola tá gente é que eu a imagem dela tá bagulhada tá muito bagulhada isso aqui mas enfim aí tá ele pede dois urso de marfim dois brasas e brasas no mesmo e o sino antigo cara esse sino foi tão difícil de pegar você tá querendo me levar ele eu não quero abrir essa sacola esse sino é muito muito difícil cara é caro também isso é que custou ruim não respira sabe porque eu não queria abrir porque tem 30 dias por aí depois vai chegar uma hora que vai vir sacola que vai ter aqueles itens simples flor de algodão é broto de bambu com certeza vai ter aqueles que é fácil de pegar no qg no quartel general lá no jardim do quartel general também vai ser fácil vai ter uma sacola que vai vir isso aí eu vou fazer a festa comprando sacola baratinho porque agora a sacola tá uns 2 ou 3k ela não vale isso mesmo sacola não mas a sacola de hoje vale porque esses itens aqui vem não é tão fácil de pegar não tá esse sino aqui foi só que fiz eu vendi o outro era para mim ter uns dois pelo menos mas enfim para mim ter dois é assim eu acho não sei não lembro tá bom primeiro deixa eu olhar aqui mostrar aqui para vocês o item da sacola é só apertar naquele ponto de interrogação vamos lá beleza aqui eu já contei tem 40 cabelos 40 cabelos porra você vai aqui na loja aqui ó tem 42 é porque porque os dois que falta tem na exploração aí na loja você encontra todas as cores disponíveis porra já cliquei nessa merda aqui que não vai bora meu filho aí tá aqui todas as cores disponíveis você pode ver na loja deixa eu ver peraí só um minuto ah esquece eu ia procurar qual é a cor que tá faltando aqui mas eu fiquei com a preguiça do cão só de olhar porque eu tô com sono enfim tô cansada né velho tá mas tá aqui ó você vem aqui tem todas as cores disponíveis eu não recomendo também que você compre o cabelo qualquer roupa qualquer bosta aqui do evento no na loja não até o evento ficar lá para o final uns três dias dois ou quatro dias antes você não compra velho não segura eu sei é difícil é tentador você quer aquela cor e você não consegue pegar na sacola mano você controla aquieta essa periquita é sério não cumpre a itens da loja do evento durante o evento é durante o meio do começo o meio do evento só no final tipo faltam uns dois dias quatro três assim sabe porque aí você já tá acabando o evento mesmo você não vai tipo você pensa não vou conseguir então é melhor comprar é mas ele é melhor você pensar isso no final né que assim você economiza um pouco mais porque aqui só vende ouro é não é que aqui só dá ouro não importa que você for comprar aqui do evento só em ouro aqui um minuto certo então aqui só vende ouro isso aqui eu acho que vai dar uns cinco mil e tanto tanto não não 150 bicho peraí olha aqui não 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 dá uma olhada aqui 150 esse cabelo bicho você tá louco não nem ele nem é tão bonito assim mano não não pode fazer 150 tá bom deixa eu ver mano 500 semanas tá bom 150 eu vou pagar cinco reais no pixel não 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 é porra nenhum ai que me obrigue não velho e 155 Não isso, porque se você for comprar o COD Se eu for comprar o COD É R$5,00 o caralho É R$6,00, porque você tem que cobrar R$1,00 de taxa Tá? Beleza O que eu ia mostrar o pomocu Vamos ver se ele me traz alguma coisa de bom Vamos lá, pomocu Pomocu Ah, não trouxe nada Seu filho da mãe Não trouxe nada de bom não Claro que estou, sabe? Eu quero mais um Eu vou deixar aqui Eu devia ter colocado lá na pepita de ouro Eu não tenho pepita de ouro Ai, porque eu fui vender minha pepita Então é só você colocar o seu mascote Para explorar, que você pode conseguir O mascote, mas para conseguir o mascote Você tem que ter a ampulheta Você pode comprar ele no leilão Porque tem gente vendendo no leilão, porque já conseguiu na exploração Porque dá para encontrar A ampulheta, que é a isca do mascote Na exploração Daí você captura o mascote Ainda tem a porcentagem de falha Vamos lá, porque o pomocu nunca falhou em capturar o mascote Graças a Deus Não, falhou sim uma vez Mas enfim Até que aqui não é ruim não Ah, tá sim Deixa eu abrir a minha sacola Ai meu Deus Meu Deus, meus itens O que você deseja fazer Abrir imediatamente ou guardar no estoque Ainda bem que os itens que estão na exploração não tem na sacola Porque senão eu não abriria Eu ia guardar até ter todos os itens da exploração Mas enfim, vamos abrir imediatamente Vem a peruca, vem a peruca, vem a peruca Beleza, um pedaço de pano Rosa Essa porra aqui é rosa Caralho, velho Que merda Não, tem um pedaço de rosa aqui Não, é preto Mas tem rosa, cara Tem rosa esse caralho Ok, obrigado Vá tomar no teu cu Pum Vá tomar no teu rabo Rabão, né Mas enfim Então já voltou de novo Pão no cu voltou desse coração Aí voltou E trouxe pânio de novo E pau no cu É pau no cu mesmo, hein Caralho Tá bom Vou colocar ele pra pegar a pipita Vai tirar a pipita Beleza, então é isso Caboclo, caboclo Tem na loja Deixa eu ver se eu expliquei direito Tá, tem dois itens Dois itens não Tem um item De duas cores Diferente na exploração Mas não basicamente O traje inteiro É só de uma cor Né E na sacola aqui Então já abriu a sacola Esqueci E na sacola Você tem Deixa eu ver Todos os itens Todas as cores disponíveis Menos dois Nossa, que lógica maravilhosa Essa é isso Mas enfim Porque você consegue De graça na exploração É que merda, né Devia vir pelo menos Metade na exploração Porra, é um mês Caralho, velho Que merda, né Enfim Mas você pode abrir a sacola Você ganha 30 itens Desses 30 dias Ou você pode vender também, né Bem, eu acho que Eu não sei o que eu vou fazer aqui Bem, eu acho que Vou ficar explorando Explorando, explorando Até conseguir os itens Depois que eu conseguir Lá eu vou ver Se eu compro sacola ou não Não tô muito empolgada Com esse traje, não Tipo, eu gostei Foi do olho Do olho que eu gostei mais E da peruca, né A peruca eu, tipo Não gostei tanto assim Mas eu sou Com uma consumidora Muito compulsiva Então eu vou ter Todas as perucas Com certeza Menos as rosas Porque seria Um desperdício De dinheiro Eu acho que eu vou deixar Na descrição do vídeo A data certinha Do evento Quando vai acabar Quando eu tiver certeza Porque no fórum de uma coisa Não foi sempre que diz outra Eu já falei isso Mas enfim É isso, então Não tem lá Grandes coisas Você vai passar 30 dias nisso Ah, outro detalhe Outro detalhe Pra quem tá no episódio Já aí No episódio 12, né Eu não recomendo Que você gaste muito dinheiro Nesse evento Porque com certeza Esse mês de agosto Vai vir episódio novo, tá Tenho certeza disso Isso, isso é se não vir No final dele Outro episódio Hum, não sei, né Quem sabe Um mês Dois episódios Ok, então Eu vou terminar o vídeo por aqui Obrigada por assistir esse vídeo Se você é novo aqui Se inscreve no canal Obrigada por tudo E tchau